A oferta de serviços hoje é das mais completas do Conselho. Nós temos praticamente todos os serviços disponíveis, desde o Espaço Cidadão aos CTTs até às escolas. A oferta é muito variada, temos um comércio também muito diversificado, temos um centro de saúde, temos farmácia, temos um hospital muito próximo e isso faz com que a atratividade da freguesia seja bastante grande e faça com que as pessoas procurem este sítio para viver.